Olá, boa noite. O futuro em discussão. No panorama de hoje, vamos destacar o debate de ideias no Fórum da Liberdade que trouxe os principais presidenciáveis à capital gaúcha. A presença do juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, foi um dos grandes destaques do evento. Veja também o projeto da nova sede do Corpo de Bombeiros no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. O convênio entre universidades pretende estimular produção científica no Rio Grande do Sul. No esporte, a tabela de classificação da divisão de acesso do gauchão. E o atleta de artes marciais que busca apoio para continuar competindo. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, na primeira instância, foi um dos palestrantes do Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre. Ele defendeu reformas no sistema representativo do país com base nos julgamentos dos vários casos de corrupção em Curitiba. O juiz Sérgio Moro e o vice-procurador no Tribunal de Milão, Antônio de Pietro, que comandou a Operação Mãos Limpas na Itália, inspiração para a Lava Jato, iniciaram o debate por volta das 10 horas da manhã. No início, eles foram aplaudidos, mas a imprensa não pôde fazer o registro. As equipes de reportagem esperaram por mais de 20 minutos para entrar no anfiteatro. Com o título de A Lei, a palestra foi acompanhada por mais de 500 pessoas. Moro ressaltou o papel do setor privado no combate à corrupção. Dá para esperar que apenas a justiça criminal funcione, que o governo mude leis que diminuam os incentivos e oportunidades à corrupção. Sim, isso também é extremamente importante, mas o setor privado pode fazer uma grande diferença dizendo não ao pagamento de propinas. Quando a palestra terminou, o juiz falou sobre o futuro. Nós temos que melhorar a qualidade da nossa democracia, sem previsões catastróficas ou sem prognósticos de que nós não podemos fazer nada em relação ao futuro. Só que a democracia é algo que se constrói no dia a dia e com trabalho duro. O mediador do evento evitou fazer perguntas relacionadas aos últimos atos do magistrado. Ao responder sobre o judiciário e não o poder representativo ser agente de mudança social, Moro destacou que o sistema político é muito fechado. Tem imunidades, garantias que protegem muitas vezes os agentes políticos de elevada hierarquia contra a efetiva responsabilização. São necessárias reformas também, reformas, a meu ver, no sistema representativo. Aquelas discussões, por exemplo, sobre voto de setal misto, a fim de reduzir custos de eleições, são coisas importantes que têm que ser debatidas também. Por fim, falou sobre o papel da imprensa como elemento de mobilização no decorrer da Operação Lava Jato. Os governados têm o direito de saber como se comportam seus governantes. E dois, os governados têm o direito de saber como se comporta a justiça em relação a acusações formuladas contra os seus governantes. São duas obrigações de transparência. E a presença do juiz Sérgio Moro em Porto Alegre também motivou protestos. O evento, chamado de Fórum da Liberdade para Lula, foi marcado pelas redes sociais. O grupo de manifestantes com cartazes, faixas e banners se dividiu nos dois lados da Avenida Ipiranga, em frente à PUC, no sentido centro-bairro. Eles não chegaram a trancar o trânsito. Organizado pela Frente Brasil Popular, o movimento protestou contra a prisão do ex-presidente Lula, que está na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde o último sábado. E a atração do primeiro dia do Fórum aqui em Porto Alegre foi o encontro de pré-candidatos à presidência da República. O evento abriu ontem no centro de eventos da PUC. A voz da mudança é o tema da 31ª edição do Fórum da Liberdade. O evento discute formas de mudar a política e a economia do país, além de debater ideias para o desenvolvimento sustentável. Um dos grandes momentos do Fórum foi o encontro de presidenciáveis. Seis pré-candidatos tiveram a oportunidade de expor suas ideias de governo e responder a perguntas. Uma delas, inclusive, elaborada pelo público presente. Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, se defendeu das acusações de que se manteve distante de polêmicas desde a candidatura à presidência em 2014 e criticou a atual polarização da política brasileira. Essa história de que se você não diz aquilo que está tutelado pelo vermelho, aquilo que está tutelado pelo azul, você não existe. E eu tenho feito outra fala, outro lugar de fala. E a minha fala tem sido, eu sou contra o Fórum Privilegiado. E a minha fala tem sido, eu sou a favor da punição em segunda instância. Desde que se contém de punição em segunda instância, com o fim do Fórum Privilegiado. Se não, é duas vezes, duas vezes, duas medidas. O ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, do PDT, falou sobre o crescimento da informalidade no mercado de trabalho, que, segundo ele, atingiria metade da população e de seu impacto no sistema tributário e previdenciário do país. O Brasil, em janeiro deste ano, assistiu pela primeira vez passar a maioria da população econômica mediativa na informalidade em relação à população econômica mediativa na formalidade. Ou seja, 34 milhões e 700 mil brasileiros estão hoje na informalidade contra 32 milhões e 700 mil que estão na formalidade. Pergunta simples, derivada disso. Qual é o sistema previdenciário que, tendo, por lógica, a repartição, se sustenta com metade do povo trabalhador na informalidade? Já o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, criticou a ineficácia de governos anteriores, sobretudo a falta de estrutura e de investimento em serviços. Falou também da necessidade de um crescimento sustentável da economia. Não há tempo de crescimento cíclico. Se caiu, 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 cresce um pouquinho, mas vai cair de novo. É crescimento sustentável que vem com uma agenda de produtividade e de competitividade, reformas. A primeira delas, a reforma política. Alguma coisa está errada nesse modelo político nosso. Evidente que ele está exaurido ao princípio de medicina que diz sublata causa, tolenture effector. Suprima a causa que o efeito cessa. Para o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, do MDB, a extensão dos atuais debates políticos na sociedade deve favorecer o novo governo eleito frente ao desafio de reformas polêmicas, como a da Previdência. Não há dúvida que o governo eleito agora, este ano, terá todas as condições, principalmente hoje, pela amplitude, pela profundidade e pela intensidade do debate público hoje no Brasil. Vai ter todas as condições, seja para conduzir as reformas, de fato, fazer algo que vai muito além da proposta das reformas, eventualmente, da aprovação. Outros presidenciáveis, como João Amoedo, do Novo, e Flávio Rocha, do PRB, também participaram do encontro. O deputado federal e pré-candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, recusou o convite. Acho que esse ano, como é um ano de eleições, a sociedade se encontra tanto dividida com as opções de presidenciáveis, como foi visto aqui no Fórum da Liberdade, o fórum teve a intenção de instigar nas pessoas, internamente, como agentes, cada pessoa sendo um agente de mudança, e tratar de tentar incentivar o papel individual no processo de mudança do Brasil. E ainda hoje, veja como está a classificação da tabela de acesso ao Campeonato Gaúcho. E ainda hoje, depois do intervalo, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo pode ser nova sede do Corpo de Bombeiros. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo, um dos espaços públicos utilizados por atletas amadores da capital, deve se transformar em nova base do Corpo de Bombeiros. Mas a comunidade questiona o projeto, que prevê a construção de prédios com toda a infraestrutura para a transferência da corporação. A construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros no local preocupa professores, atletas e frequentadores em geral. Eles temem pela redução do espaço e das atividades. A minha preocupação é que não tenha mais espaço para nós, atletas, ou alguém que venha praticar uma corrida para a saúde mesmo. A minha maior preocupação é o seguinte, é que existem muitos projetos sociais aqui dentro. O projeto da obra prevê seis prédios na área onde hoje é o estacionamento. Um deles para o comando geral e uma torre de 30 metros para treinos. Também espaço para a escola de bombeiros com capacidade para 300 alunos e um prédio para refeitórios e alojamentos. Com a obra, o público vai ter que estacionar o carro na rua e acessar o prédio por uma entrada lateral e não mais pela frente. A pedido da comunidade, os cinco vereadores que compõem a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude da Câmara foram até o local conhecer a área onde será erguido o prédio e ouvir os usuários. Amanhã, possamos pedir uma visita com o governo, com a Secretaria de Esporte do Estado para mostrar essa demanda toda que a gente tem aí. Há um grito muito forte da comunidade aqui do Menino Deus que isso não seja feito porque o espaço aqui já está reduzido e aí vamos tirar mais espaço ainda. A direção do Complexo Desportivo, entretanto, afirma que não há nada de concreto com relação à obra. Nós estamos falando e debatendo e conversando sobre conjecturas porque não tem nada de fato sobre, primeiro, sobre a venda da área da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros no bairro Santa Cecília. Houve um edital que saiu deserto, não houve comprador da área e teria que ser primeiramente feito um novo edital. Então, existe uma conversa dentro de alguns setores do governo do Corpo de Bombeiros a aventar a possibilidade do SET. Mas não tem nada de concreto sobre isso. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo oferece hoje 25 modalidades de esporte totalmente gratuitas para cerca de 1.800 pessoas matriculadas. Por dia, cerca de 3 mil frequentadores fazem algum tipo de atividade no SET. Montar um sistema com dados geográficos de todas as regiões gaúchas que seja eficaz para subsidiar as políticas públicas e acessível a quem precisar das informações. Este é o objetivo de uma parceria da Secretaria Estadual do Planejamento com o Exército Brasileiro. Ao procurar uma localização na internet, nós estamos acostumados com esse nível de detalhamento. A imagem tirada via satélite é do Centro de Eventos do município de Nova Petrópolis. Já está outra, que mostra o mesmo local, apresenta uma qualidade superior. A melhor é resultado de um projeto lançado pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança. Através da Infraestrutura de Dados Espaciais, o IED, será possível criar mapas cartográficos em 3D com detalhes específicos da geografia espacial do Rio Grande do Sul. O objetivo é estabelecer uma base cartográfica digital do Estado e desenvolver um portal de compartilhamento de dados. Existirão informações de acesso comum, existem outras informações mais direcionadas para as instituições. Depende do interesse dos públicos, eventualmente só para não ter aquela questão de excesso de usos para a mesma finalidade e sobrecarga dos sistemas. Até o momento, cerca de 70 municípios da região metropolitana e arredores já foram mapeados. O processo é realizado em parceria com o Exército Brasileiro. A empresa faz o voo, as imagens aéreas e o Exército vai a campo, verifica os pontos, vê se esses pontos correspondem, se essas fotos estão habilitadas para serem recebidas. E depois ele faz todo um trabalho de separar todas essas informações que estão nessas imagens. Então o Exército vai fazer identificar os rios, identificar o nome dos rios, o nome das ruas, os postos de saúde, as escolas. O lançamento do portal, que engloba informações de todas as cidades gaúchas, está previsto somente para o início do ano que vem. Além do compartilhamento de informações, outro benefício será a correção do IPTU. Em muitos municípios do interior, os valores do imposto foram baseados em informações desatualizadas. E uma parceria acadêmica de alto nível entre as principais universidades gaúchas quer pensar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Foi como num casamento. Inúmeras testemunhas presenciaram a união das maiores universidades do Rio Grande do Sul. A partir de agora, URGS, PUC e Unicinos passam a colaborar em conjunto nos campos da pesquisa e desenvolvimento sustentável. O foco de atuação, a cidade de Porto Alegre. A parceria deve envolver alunos, empresas e comunidades. Celebramos o início de uma longa caminhada, que é a construção de uma aliança que tem como foco estratégico toda a temática da inovação. Uma das principais ações da aliança será o compartilhamento de informações entre as três universidades. Algumas ações importantes, por exemplo, compartilhamento de infraestrutura entre as três universidades, por exemplo, a preparação de lideranças, por exemplo, cursos para os nossos estudantes da rede básica que busquem a inovação e empreendedorismo já na sua formação, por exemplo, a criação de espaços coletivos de trabalho para as gerações de Porto Alegre e poderem fazer ao estilo que a juventude hoje faz em muitos países, em muitas cidades. O leilão de ações do Banrisul arrecadou quase 485 milhões de reais. Foram vendidos 26 milhões de papéis preferenciais a um preço de 18 reais e 65 centavos. As ações comercializadas não têm direito a voto, que mantém o controle do banco nas mãos do governo. Confira também outras notícias do dia. O PTC é educação. Este é o mote para a campanha de comemoração dos 20 anos da Empresa Municipal de Transporte de Porto Alegre. E para comemorar a data, a instituição realiza durante toda a semana ações para diminuir o número de acidentes de trânsito. Desde que os azulizinhos começaram a operar, o ano passado foi o que apresentou o menor número de mortes na capital. Bairros de Porto Alegre amanheceram com lixo acumulado nas ruas devido à paralisação da empresa responsável pelo serviço. A Belém Ambiental alega atraso nos repasses da Prefeitura. Já a Secretaria de Serviços Urbanos afirma que apenas alterou o cronograma de pagamento, que deixou de ser feito em duas parcelas mensais e passou a ser efetivado em parcela única. Funcionários do DMLU realizam o trabalho da terceirizada em caráter emergencial. Aconteceu hoje no centro de Porto Alegre a tradicional bênção das carteiras de trabalho. Dezenas de pessoas aproveitaram para reforçar a fé na oportunidade de um emprego. O evento faz parte da edição de número 64 da Festa em Honra à Nossa Senhora do Trabalho, que acontece de 21 a 29 de abril e termina com a procissão do dia 1º de maio. O escritório de arquitetura Mota e Zene, de São Paulo, foi o grande vencedor do concurso público que escolheu o projeto do memorial às vítimas da Boate Kiss. O resultado foi divulgado hoje em Santa Maria. O custo das obras é estimado em 3 milhões de reais. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, atleta gaúcho de artes marciais busca apoio para continuar competindo. É daqui a pouco. A massa de ar seco continua influenciando o tempo em todo o Rio Grande do Sul. Então, a sensação de calor e forte abafamento vai marcar essa quarta-feira. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então. Porque o tempo seco, com a presença de algumas nuvens, é o quadro na maior parte das regiões do Estado. No sul e em parte da fronteira podem acontecer ventos com intensidade forte, devido à aproximação de uma frente fria. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, a mínima será de 18 e a máxima chega a 31 graus. Em Caxias do Sul, sol com leve nebulosidade e as temperaturas variando dos 15 aos 26 graus. Em Uruguaiana, a mínima será de 23 e a máxima alcança os 33 graus. O gauchão terminou, mas a divisão de acesso está apenas na metade da fase de grupos. E nesse final de semana, teve clássico entre Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Ou melhor, entre Lagiadense e Guarani de Venâncio Ares. Veja como é que foi na reportagem da TV Univates. Melhor estilo matador. Que sapatada. 1 a 0 Lagiadense. O Guarani até tentava. E quando a querida do escanteio sobrevoou o gol do Venâncio, Índio testou para aterrissar no fundo da rede. Alve Azul, 2 a 0. O Guarani ainda lutou até o final, mas acabou assim. Lagiadense saindo a zica a 2. Mas Guarani de Venâncio Ares, nada. É, tive a felicidade de fazer o gol e ajudar a equipe. Tirou um peso, né, das costas. Vai trabalhar, continuar assim, né, que tudo vai dar certo. É um grupo jovem. Vinha jogando bem, mas não vinha obtindo resultado. E isso trouxe uma carga muito pesada para o grupo. Quando nós vencemos no jogo seguinte, nós não conseguimos manter a regularidade. Foi um jogo difícil, mas eles foram muito bem nos dois principais fatores do jogo, que é atacar e defender, jogar e defender. É, e vamos ver agora os outros jogos da oitava rodada do campeonato e também a classificação. Confere aí. Além de Lagiadense e Guarani, também tivemos neste final de semana, pelo Grupo A, um dos líderes, o Aimoré, recebendo o São Gabriel. Vitória do time da casa. O outro líder, Pelotas, também jogou em seus domínios e venceu o Inter de Santa Maria por placar mínimo. Já o Santa Cruz, que ainda não venceu no torneio, visitou o Bagé no Pedra Moura e perdeu de novo. Já pelo Grupo B, o Glória jogou em Vacaria contra o Passo Fundo. Vitória de 1 a 0. O Ipiranga, líder do grupo, também ganhou. 1 a 0 sobre o Brasil de Farroupilha. O único da rodada que não venceu em seu estádio foi o Tupi, que empatou com o União Frederiquense. No único jogo do domingo, o esportivo bateu o Igrejinha na Montanha dos Vinhedos. Na classificação do Grupo A, Aimoré e Pelotas são líderes isolados, com 17 pontos. Completa o G4, o Bagé, com 14, e o Lagiadense, com 12. São Gabriel e Santa Cruz são os dois times que ainda não venceram. No Grupo B, o Ipiranga está com 18 pontos, um a mais que o Glória de Vacaria. União e Tupi fecham o G4, seguidos de perto, por Esportivo e Passo Fundo. O Brasil de Farroupilha é o único do grupo que ainda não conquistou vitória no torneio. Quando nós falamos em arte marcial, logo lembramos dos países orientais, mas não é bem assim. Vamos ver na reportagem um dos maiores destaques do mundo, com títulos em mais de uma modalidade, e é um gaúcho, que precisa de apoio para continuar competindo. Esse menino alegre é o Marcelo, de 10 anos. Ele está na quarta série, na mesma turma desde o jardim. Aos dois aninhos, quando a mãe percebeu o comportamento diferente, escutou explicações que muitos pais costumam receber. Essa reportagem a gente vai ficar devendo para você. Não perca amanhã, quando o Panorama voltar, às sete da noite. E a gente vai poder transmitir essa reportagem na íntegra, não perca, hein? Assim como as outras informações do esporte. Você fica agora com o Debate TVE, que hoje discute o modelo de saúde do país. Boa noite para você e até lá. Boa noite para você e até lá. Boa noite para você e até lá.